Louvado seja Deus, abençoada a canção, louvado seja o homem que dá água pro sertão. O homem nasce, cresce e morre, e faz isso uma vez só. O homem sertanejo morre todos os dias, sofrido, varrido pelo tempo de sol, que lhe queima aos poucos a carne e a alma. Enquanto espera aquele instante de fim, o homem sertanejo experimenta a suavidade das horas, cantando. Por isso que cantador lá no sertão é um rei. Um rei sem promessas, mas com a serventia de ser como um santo. Um santo que nas horas da seca faz de sua canção um disfarce à dor daquele mundo de homens sofridos, daquela procissão sem voz, para rezar alto a reza do pedido de água. Sequei o zóio de tanto céu olhar, não tenho lágrimas, não posso nem chorar. Nenhuma nuvem bonita pra chover, e desse jeito não tem jeito pra viver. Eu vi a chuva zoando no telhado, e as goteiras unindo lá no chão. Sartei da rede, gritando é o inverno, meu pai eterno, era sonho, meu irmão. Fui ao terreiro pra dar uma espiada, não vi sinal de chuva, meu arvalho. Pedi adeus aos homens e à ciência, uma emergência, uma frente do trabalho. Eu tenho pena de ver os meus bichinhos, cada vez mais ficando naniquinhos. Eu tenho gana de desaparecer, sem ver o jeito de lhes dar o de comer. Luiz Gonzaga, quem pode medir? Quem sabe medir o tamanho do prestígio e da força de arte que tem esse cidadão? Quem conhece palmo a palmo os segredos que ele contém em cada verso, em cada cantiga que canta? Vê? O que tá aqui diante de vocês é um autêntico sertanejo, fundido não em bronze, mas em barro, igual a um boneco do Vitalino. Porque ele é realmente a expressão, o modelo exato do homem que moldou no barro toda a expressão nordestina, que foi aquele velho Vitalino, pernambucano dos melhores. Quantos quilômetros já caminhou esse homem por aí? Montado em cima de uma sanfona como se fosse no lombo de um burro. Quantas vezes serenou pra beber água pura do riacho, da campina mais pura, do seu canto, do seu chão, do seu sertão que agora, nesse agora, tá pegando fogo que só fogueira. Mas o que não faz desanimar ninguém? Sanfoneiro não desanima por falta d'água? Sanfoneiro não chora? Sanfoneiro não chora, porque o pranto lembra água e a água tá ausente, ele toca sanfone e canta seu canto. Nesse mês de dezembro, é o norte que se enfeita com as festas de Natal. E Natal é sempre essa esperança de que venha aquele dia melhor, aquele dia de mais fartura, de mais água. Que diabo de Natal será esse em Exu, hein, doutor? Luiz Lua, como é que vai ser? Dezembro em Exu? Dezembro em Exu. Dezembro é um mês muito importante na minha vida, porque foi em dezembro que eu nasci. Nasci em 12 dezembro, 13 de dezembro, em Santa Luzia, no meio de Santa Luzia. Dado do nascimento em Santa Luzia, e... 1912, tô reinho, não é? Tá bom. Tem idade de ser seu pai, Fernando. Não exagere muito. Mas o sertanejo engana muito, sabe? Vocês enterram a cara nos livros, nos jornais, nas programações, nos comandos das empresas. As pessoas vivem a vida que vocês gostam, porque são úteis na cultura. Mas nós, sanfoneiros, temos aquele espírito de eterno vagabundo. E a gente passa pela vida assim, direitinho, não sente muito novo. Quando, de repente, o povo começa a achar que a gente tá novo. E eu novo? Tô é véi, hein? Forró como ia de Oricuri? É muito mais forró. É muito mais mió, meu filho. O forró vai ser bom, ninguém vai sair daqui. Chegando um caminhão de mulher de Oricuri. Sofoneiro Chico é quem vem pra tocar. E forró que Chico toca é forró pra danar. Toque Chico toca, chico, chico, chiquinho, chiquetão. Toque Chico toca, castiga no zabumbão. Toque Chico toca, tá chegando o jão do pifo. Toque Chico toca, toca, turi, turi. Forró só é bom, não, 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 com mulher de Oricuri. E o forró vai ser bom, ninguém vai sair daqui. Tá chegando um caminhão de mulher de Oricuri. Sofoneiro Chico é quem vem pra tocar. E forró que Chico toca é forró pra danar. Toque Chico toca, castão em dedé vai chegar. Toque Chico toca, bota a cerveja pra cá. Toque Chico toca, eu já falei com o senhor. Toque Chico toca, pra fazer sopa de selo. Vai encher o rabo dos bebê no que ficou pra chatear. E o forró vai ser bom, ninguém vai sair daqui. Tá chegando um caminhão de mulher de Oricuri. Sofoneiro Chico, oi, vem pra tocar. E forró que Chico toca é forró pra danar. Toque Chico toca, cantão em dedé vai chegar. Toque Chico toca, bota a cerveja pra cá. Toque Chico toca, eu já falei com o guiomar. Pra fazer sopa de selo, pra encher o rabo dos bebê no que ficou pra chatear. A parte que você não adivinha, a minha idade, eu disse assim, você tá com 55 anos, né? Eu tô com 70, eu vou pra 71 agora. Então é a vida do Sanfoneiro. Você disse bem, esse espírito de aventura, de cantar em qualquer lugar, debaixo de pontes, nos circos, nos quartéis, por aí, pelas estradas, e vem improvisando programas. Sim, porque essa é a nossa tribuna, o Brasil inteiro. O Sanfoneiro Nordestino não tem, ele não tem a tribuna própria, porque o Nordeste é muito próprio, é muito pobre, não nos fornece essa tribuna. Quem tem uma vocaçãozinha, qualquer, começa assim, já tá bom de ir pro sul. A gente tá no pé, vem pro sul, e o Nordeste cada vez fornecendo mais sanfoneiros, mais musgueiros, mais artistas, mais poetas. E de formas que é muito bom ser sanfoneiro do povo de Deus, e é muito bom a gente dar o recado da gente. Mesmo em São Paulo, que por lá os paulistas já começam até a dizer que nós somos forasteiros. Forasteiro é uma sulipa. Você fica com os programas de vocês aí, no redor de vocês, que nós ficamos com o Brasil inteirinho. O jumento é o símbolo da pobreza, animal que figura no evangelho, com medo de mulando e papel velho, não tem medo de fome em sua mesa, é o seu dono, ele dá pouca despesa, no verão, no inverno, no sol quente, estado preguiçoso e paciente, foi amigo do filho de Jeová. Hoje serve de carne e de Jeová, nas cozinhas mais ricas do Oriente. Quer ter ou quer não, o jumento é nosso irmão. Traz o jegue no lomba, a cruz da morte, o sinal do menino de Belém. Jesus foi visitar Jerusalém, o jumento serviu-lhe de transporte. No Brasil o jumento teve a sorte, ser presente do papo santo não. Vai comer do que pouca gente come, nos quintais do palácio italiano, engorda nos ladinhos do Vaticano, seus irmãos no Brasil passando fome. Quer queiro ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queiro ou quer não, o jumento é nosso irmão. César Coelho apitou a decisão, da Itália jogando com a Alemanha. Avelange lamenta na Espanha, a derrota da nossa seleção. Os romanos levaram o canecão, Paulo Rocha da Copa o artilheiro. Nós perdemos por causa do goleiro, mas em nome da língua de Camões. O jumento transmita aos campeões, um abraço do povo brasileiro. Quer queiro ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queiro ou quer não, o jumento é nosso irmão. Assessores do Papa Cardeais, baseado no velho testamento, Cancelar a viagem do jumento, a notícia é que o jegue não vai mais. Damião deixa o seu burrico em paz, já que o Papa recusa o jeriquiu. Pra ninguém não chamá-lo de imbécil, é melhor desistir deste presente. Com a abertura do nosso presidente, o lugar de jumento é no Brasil. Quer queiro ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queiro ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queiro ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queiro ou quer não, o jumento é nosso irmão. Você está dizendo que fez setenta e tantos anos, eu não acredito nisso. Só sei que você já fez o tiro de guerra. Mas acontece o seguinte, que com que idade você pegou essa sanfona e qual foi a música primeira que você tocou? Será que o velho lembra? Eu toquei? Como profissional? Sim. Ah, foi o Vira e Mexe. Como é que era? E aqui nasceu o forró. Isso aí. Estou vendo você chegando queimado de sol mais do que nunca. Estou vendo e estou sabendo que você está chegando lá do norte, lá de cima do seu canto. É verdade. E é verdade que aquela gente ainda não perdeu a esperança. É verdade. E você o que é que fez? Tocou somente para eles? Estou lutando lá, lutando muito para dar comida aos pobres famintos, nordestinos, sofridos. E até que eu tenho conseguido. Eu dou show a troco de comida. E graças a Deus, na minha terra, eu tomei a frente logo cedo. Quando eu percebi que era muito difícil o governo chegar lá, eu tomei a frente. Estamos lá com o depósito cheio, distribuindo duas, três vezes por semana. E agora, nessa época de fim de ano, a coisa está animando. Parece que eu vou levar muito mais coisas ainda. Estribuí cerca de 30 toneladas, arranjadas com essa sanfona, com essa voz. Esse filho de Januário, que ama muito seu tronco, seu pé de serra. Estamos lá, eu e minha esposa e algumas senhoras da sociedade. Isso é que é uma beleza, porque essa sanfona é de ouro. Essa sanfona sabe fabricar mais do que ouro. Sabe fabricar a alegria daquela gente nordestina, dos nossos irmãos de lá. Mas acontece o seguinte, que a gente está conversando aqui, e quem sabe daqui a pouco já chove, ou se já choveu. E o povo, para esquecer a tristeza depressa, são os nossos conterrâneos. Não é isso, velho? Então, vamos falar das alegrias. Vamos, me conto das festas. Qual é a festa maior que você acha? Qual é que você se embandera a mais, em termos de festejo nordestino? É o São João? São João, sim, porque eu me coloquei no meio do ano, e ali eu criei as canções mais interessantes, juntamente com o Zé Dantas e o Humberto Teixeira. E todo meio de ano nós estamos botando fogo no São João. Lá, esquentando a fogueira, balançando a roseira, e cantando as festas juninas, e depois foi chegando a dinastia. Hoje eu concorro com mais de 100 artistas que gravam discos. Discos, mesmo o meu próprio gênero. E eles, a maioria, até dizendo que são melhores do que eu. Mas é que eu respeitei meus oito baixos, os oito baixos do meu pai, e estou aqui, estribado, numa tradição, e respeitando os oito baixos do meu pai, os outros têm que respeitar meus 120, né? Ai, que saudade do velho, ai, que saudade, ai, ai, Que dói no fundo do peito, ai, que saudade, meu pai. Ai, que saudade do velho, ai, que saudade, ai, ai, Que dói no fundo do peito, ai, que saudade, meu pai. Você guiou os meus passos, me fez um homem de bem, me fez valente pra vida, um cabra macho também, Um cantador de baião, do meio, lá do sertão, Um sanfoneiro que abraça seu povo com a canção. Ai, que saudade do velho, ai, que saudade, ai, ai, Que dói no fundo do peito, ai, que saudade, meu pai. Ai, que saudade do velho, ai, que saudade, ai, ai, Que dói no fundo do peito, ai, que saudade, meu pai. Você guiou os meus passos, me fez um homem de bem, Me fez valente pra vida, um cabra macho também, Um cantador de baião, do meio, lá do sertão, Um sanfoneiro que abraça seu povo com a canção. Ai, que saudade do velho, ai, que saudade, ai, ai, Que dói no fundo do peito, ai, que saudade, meu pai. Ai, que saudade do velho, ai, que saudade, ai, ai, Que dói no fundo do peito, ai, que saudade, meu pai. Ofereço esta canção a todo aquele que guarda no fundo do peito O amor dedicado ao seu velho e saudoso pai. Quando o baião se espalhou e foi parar na voz de muitas cantoras, Marlene se segurou numa forma nova de dizer os versos simples Que fizeram Humberto Teixeira, José Dantas, Luiz Bandeira e Hervê Cordova. Oi, quem quiser só dizer, pois eu com satisfação, Vou cantar dançando o baião. Oi, diz que baião, 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 oi, diz que baião, Eu já cantei no Pará, toquei sanfone em Belém, Dancei lá no Ceará e sei o que me convém. Eu só quero afirmar, por isso eu quero afirmar, Com toda convincução que eu sou doido pelo baião. Oi, diz que baião, hoje que baião, Antes que baião Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que é sim, é bom Pra gente se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive É sonhar Alguém que se deseja rever Saudade até que é sim, é ruim Eu tiro isso Que vivo doida a sofrer Ai, quem me der a voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amarga que nem xiló Mas ninguém pode dizer Que vive o triste chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Lama e não digam Lama e não digam Lama e não digo Sim senhor Muiê macho, sim senhor Muiê macho, sim senhor Quando a lama virou pedra E manda a cara o secou Quando o rivaçã de sede Bateu o asa e voou Eu então fiz tímida embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço Pra te pedir Paraíba masculina Muiê macho, sim senhor Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Eita, eita, mulher macho, sim senhor Eita, eita, mulher macho, sim senhor Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena Cabeça inchada, morena, e tô, e tô, e tô Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena Cabeça inchada, morena, e tô, e tô, e tô Ai, morena, moreninha, meu sabor Você diz que me namora, morena Mentira, morena Agora, morena, namora-me Ai, morena, moreninha, meu sabor Você diz que por mim chora, morena Mentira, morena Agora morena Não chora, não Eu te tenho R$ 25,00 pra tirar os bens Você tem que me botar R$ 17,00, essa é minha R$ 17,00, mas eu te tenho R$ 25,00 pra tirar os bens Z$ 17,00, não, senhor R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00 Sou diplomada, periquetei academia Conheço, geografiei até a sembra Entrevindo tive banco pra tirar os bens Tu tem que me botar R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00 Olha aqui, vem cá, Gonzaga. Tô lá. Faz a conta comigo. Vinte. Tira três e trezeiro. Fica quanto? Três, setecentos. É de dezesseis, setecentos. É de dezesseis, setecentos. Dezesseis, setecentos. Dezesseis, setecentos. Fugiu do Mobral, hein? Dezesseis. Ai, morena, ai, moreninha, meu sabor. Você disse que por mim chora, morena. Mentira, morena. Agora, morena, não chora não. O chamego dá prazer. O chamego faz o freio. O chamego dizes dói. Às vezes não, o chamego dizes rói. O coração todo mundo quer saber que é o chamego. Ninguém sabe celebrança, mulatonego. Ninguém sabe celebrança, mulatonego. E quem não sabe que é o chamego faz o freio. E já tem que me ditar, me ditar, me ditar, me ditar. E reclamo no te dia, por me ditar um só. E reclamo no te dia, por me ditar um só. Ai, chato, ai, chamego, chamego. E toca mais um bocadinho, cê sai do tom. Ai, amigo, pode chegadinho. O chamego, é que chamego. O chamego, é que chamego bom. O chamego dá prazer. O chamego faz o freio. O chamego dizes dói. Às vezes não. O chamego dizes rói. O coração todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe celebrança, mulatonego. Ninguém sabe celebrança, mulatonego. E quem não sabe que é o chamego faz o freio. E já tem que me ditar, me ditar. E reclamo no te dia, por me ditar. E reclamo no te dia, por me ditar. Ai, chato, ai, chamego, chamego. E toca mais um bocadinho, cê sai do tom. Ai, meu pai, chega a ti, vai que chamego. É que chamego. É que chamego, é que chamego. É que chamego, é que chamego, é que chamego. É que chamego, é que chamego. É que chamego, é que chamego. É que chamego bom. Oh, da doce, adega do doce. É chamegando demais, Maré. Fica aqui, ó. É bom. Que dano. Vai ribadê, lá. Aqui! Espirrou na hora. Esses três santos, São João, São Pedro e Santo Antônio, são tão amigos da gente, tão amigos do povo, que até parece que eles nasceram por lá mesmo, quem sabe, não é? É tão cantinha a cantiga mais bonita que você tem louvando essa gente. São tantas, mas pelo menos essa aqui. Vem cá, meta uns abumos aqui. Ei! Cadê? Tem essa bomba aí, não? Tem, não? Replantei meu milho todo no dia de São José Pelo caro que eu vou colher, vinte espigues em cada pé. Pelos caro que eu vou colher, vinte espigues em cada pé. Pelos caro que eu vou colher, vinte espigues em cada pé. Ai, São João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Falei, falei com São José, falei lá com São José Peço pra ele me ajudar, peço pro meu milho dar, vinte espigues em cada pé. Pelo caro que eu vou colher, vinte espigues em cada pé. Pelo caro que eu vou colher, vinte espigues em cada pé. Ai, São João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Falei com São José, falei lá com São José, peço pra ele me ajudar, peço pro meu milho dar, vinte espigues em cada pé. Você veste o gibão, bota o chapéu de couro e imita o valente vaqueiro nordestino. Pois foi um desses que era do seu sangue e da sua cor, aquele vaqueiro valente que tombou, não pela força do boi, mas pela força da maldade do homem. E o povo nordestino, o povo da sua terra, levantou tudo e resolveu fazer aquela coisa mais bonita, que todos os anos se repete, chamada missa do vaqueiro. Me conte porque repetia, ouvi tudo de novo, com a mesma beleza, com a mesma grandeza da intenção daquela missa do vaqueiro. Como é que era? Regadão 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 Raimundo Vaqueiro Raimundo Jacó Raimundo Doido Raimundo Meu Primo Foi o maior vaqueiro que eu conheci na minha vida Aboiava bonito Aquele sim sabia boiar Aprendi a boiar uma coisinha com ele Eu conhecia Eu conhecia o seu aboio de longe Reconhecia E dizia Oi mãe É Raimundo Ah Morreu na luta Na labuta Na madeira Na lenha braba E ainda por cima morreu matado covardemente A justiça do homem A justiça do homem Não abriu nem inquérito É A única justiça que foi feita Foi pelo divino mestre Depois eu cantei lida de que esta canção A morte do vaqueiro E depois foi transformada em missa do vaqueiro Celebrada por Padre João Câncio E cantada por mim Todo terceiro domingo no mês de julho Nós estamos lá E o povo está esperando que eu cante Numa tarde bem tristonha Gado murge sem parar Só lembrando do vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais Não vem mais Não vem mais A boiar Tão dolente A cantar Tengo lengo 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 Ei gado roi Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão Seu nome é esquecido Seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Seu cantar meu irmão Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo O amor Ela era miudinha O texto num tamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela era miudinha O texto num tamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela dançando e balançando os cachos E meu 120 baixo quase vira pé de bode Do lado dela um sujeito sem jeito Eu aqui com dor no peito Mas como é que pode? Tava tocando um baião cheio de dedo Quando eu defetava toca antichopim Menina você vai me dando asa Que eu levo com você pra casar A gente faz um bando de tamburetinho Mas ela era miudinha O texto num tamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela dançando ali me deu ciúme Porque dizem que perfume que é pequeno Cheira mais Ela brilhando no forró inteiro Apagar o candeeiro Derramar o gai A que vontade que chegasse o sanfoneiro Para tomar esse folha aqui de mim Menina você vai me dando asa Que eu levo você pra casa A gente faz um bando de tamburetinho É o velho Luiz Gonzaga Suas cantigas Sua sanfona E a alegria presente Nesta apresentação Onde ele louva o Natal E relembra natais antigos Nós também o queremos assim Cantando E desejando felicidade a todos E um Natal feliz Para todos Você tá vendo Essa casinha Simplesinha Toda branca De saber Diz que ela bebe E no abandono Não tem dono E se tem Ninguém não vê Uma roseira Cobre a banda Da varanda E num pé de cambucar Quando o dia se a levanta Virgem santa Fica assim De sabiá Deixa falar Toda essa gente Maldizente Vem que tem Um morador Sabe quem mora Dentro dela Zé Gazela O maior dos cantadores Quando o Gazela Viu-se a Rita Tão bonita Pôs a mão No coração Ela pegou Não disse nada Deu risada Ponto um zoninho No chão E se casaram Mas um dia Que agonia Quando em casa Ele voltou Zé Gazela Viu-se a Rita Muito aflita Tava lá Manda É senhor Tem duas cruzes Entrelaçada Na estrada Escreveram por detrás Numa casa De caboclo Um é pouco Dois é bom Três é demais Se você não tocasse A sanfona Você sabia manejar Um Um Uma enxada Você é um homem Bom de terra Não Não, eu acho que não Perdi o hábito Você tem mão fina, não? Mão delicada De sanfoneiro Só não afinei a voz Agora, que isso E nem o corpo É difícil encontrar outro Agora, me diga cá Dessas coisas todas Que você fez Porque música É feito filho, sabe? A gente faz uma quantidade Mas tem um Que é um bem querer Essas músicas todas Que eu não sei Nem contar no dedo Quantas elas são Só que esse Brasil Todo sabe tudo de cor Agora, a sua Querida do coração A sua música do coração Como se fosse Filha querida Qual é ela? É justamente A triste partida De Patativa do Assaré A canção que Penetra muito Mas hoje eu não vou cantar ela Não porque Eu já fiz De outra vez Que passei aqui E cantei a triste partida Eu vou cantar Aquela que me realizou Que é Respeita Januário Luiz Respeita os oito baixos Do teu pai E aí Ei, sertão! É chu, minha terra, Véi Januário, meu pai, Meu amigo, meu irmão, Meu professor, Aquela vida era tão boinha, Eu acompanhava o véi nos forrós de pé de serra, Quando ele cansava, ia lá naquela rede, Quando eu tava dormindo, Luiz, pega uma coisinha, Eu tô cansado, Até comprei uma sanfoninha, Comecei a ser independente, Tocar sozinho, Mas o resultado do produto, Eu trazia inteirinho pra casa, Minha mãe pegava tudo e botava no bolso, Ia me dando uns pouquinho, Aí fiquei taludinho, Me danei a namorada, Depois eu queria era casar, Mas no sertão é assim, Ganhou uma coisinha, Casa logo, Mas também no instantinho deixa a mulher, Minha família não costuma deixar, Abandonar a mulher não, Mas o pai da moça era bravo, Começou a falar mal de mim, Escorei ele na feira, Senhor Raimundo, O senhor anda me descompondo por aí, O povo tá falando, Que o senhor anda me chamando de sanfonorista em futuro, Que eu não posso ser seu germo, Conversa Gonzaga, me tira do povo, Eu pensei que o homem tinha afrouxado, Mas ele foi lá nas feiras das cordas, Falar com minha mãe que me tirasse da lista, Me dava o estabele, Minha mãe ficou zangada, Voltei pra casa cedo, Cheguei em casa, Ela me trancou na camarinha, Botou a chave no bolso, E disse, Moleque cê é vergonha, Tu anda falando que vai matar um homem, Essa família nunca deu assassino, seu cachorro, Vou te bater, Se tu é valente, Bate nenhum, Bate nenhum, Tá, Tá, Fascista não, Fascista não, Me diz, Socorra meu pai, Meu pai nunca tinha me batido, Acuda eu pai, Vem me acudir pai, Acude nada sujeito, Moleque cê é vergonha, Tá, Solta Gonzaga Santana, Solta nada, Eu vou matar esse moleque, Essa família nunca deu assassino, Tá, Tá, Solta Gonzaga Santana, Aí meu pai me soltou, Minha mãe me soltou, E meu pai me endou, Olha só, Aí eu fiquei triste, Fui dormir no mar, No dia seguinte, Eu voltei com uma conversinha macia, Ô mãe, O homem do crato, Me chamou pra tocar no samba lá, Amanhã segunda-feira, Eu vou, Vá, Mas traga o dinheiro, Aí eu, Dei no pé, Fugi, Fui, Fui pra Fortaleza, Ceará, Lá ingressei nas forças, Naquele tempo era revolução com o diabo, Guerra em princesa, Guerra na Paraíba, Luta em todo o Brasil, E eu nas forças, Comendo a boia da viúva, Fiquei quase nove anos como soldado, Não passei de corneiteiro, Quando me deram baixa, Eu vim pro Rio de Janeiro, Pra essa cidade maravilhosa, Comprou a sanfoninha, Comecei a tentar a vida, Aqui pelos bares, Como todo nordestino artista, Sempre começa pro baixo, Foi, Até comecei a gravar na RCA, Naquele tempo era RCA Vito, Hoje ainda é Vito ainda, 1941, Comecei a agradar, Vendendo disco como diabo, Aí me lembrei do velho Januário, É, Agora sou artista, Vou ver meu pai, Dezesseis anos que eu não vejo o velho, Só quero fazer um desafio a ele, Pra ver se ele ainda me reconhece, Aí voltei, Cheguei no sertão, De madrugada, Na minha casa velha, Frente a frente com ela, Despiei umas coisas, Despiei outras, Tudo como antigamente, E eu pensando, Dezesseis anos que meu pai não me vê, É agora, Boa de casa, Boa de casa, Ninguém, Aí me lembrei do prefixo, Louvado, Louvado, Isso aí nós estamos suscritos, Para sempre, Senhor Deus louvado, Senhor Januário, Sim senhor, Tão vindo do Rio de Janeiro, Senhor Januário, Traga um recado do filho do senhor, Mandou até uma coisinha pra botar na sua mão, Quando vier de lá, Traga um coco de água pra eu, Que eu to morrendo de sede, Fiquei olhando pela grita da janela, Aí viu velho acender o candeeiro, Que larioto, Aí escutei o dibungado, O dibungado do caneco no pote, No fundo do pote, Lá no fundo, Lá vem o velho, Corredor afora, Na minha direção, Chegou mesmo na janela que eu tava, Ela riou o candeeiro do batendo da janela, Tirou a tramela, Abriu a janela em cima de mim, Levantou o candeeiro acima da cabeça, Pra clarear minha cara, E me perguntou, Quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho, Oxê! Isso é hora de você chegar em casa, seu coto! Santana Gonzaga chegou! Eita menino como diabo, Irmão que eu não conhecia, Ninguém dormiu mais naquela noite, Até de manhã, A casa já cheia, Canta Luiz, Canta pra nós ver, Luiz! Canta 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 Luiz! Luiz! Canta Luiz! Canta Luiz! Canta Luiz! Lampião, Lampião, foi cabra valente Era de enganchar o princípio ao fim Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim Lampião era valente, valente como ele só Mas levou uma carreira dos cabras de Mossoró O pique foi tão danado que lascou o mau petal Lampião, Lampião, foi cabra valente Era de enganchar o princípio ao fim Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim Lampião quando pegava, o macaco não tinha dó Quando o cavalo trastejava, ele tava no gogó Porém Maria Bonitão enrolava no gogó Lampião, Lampião, foi cabra valente Era de enganchar o princípio ao fim Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim Lampião não era tão valente assim Lampião não era tão valente assim Obrigado.